Como você avalia a situação de abandono dos cachorros na Praça Rui Barbosa? Muito triste, porque eles ficam atirados, é uma realidade que mexe com a gente. Eles ficam atirados, com sede, com fome e praticamente ninguém faz nada. Todo mundo passa, reclama, mas ninguém faz nada. Esse é um problema de todo mundo. Acho que se todo mundo sensibilizasse, fizesse alguma coisa em função dos cachorros, fosse na prefeitura, reclamar, procurar um canil para colocar eles, eu acho que já resolvia o problema, porque eles têm que ser alimentados e cuidados. Estão puras carnas. Como você avalia a situação dos cachorros de rua na Praça Rui Barbosa? É uma situação péssima, porque não é só aqui na Praça Rui Barbosa, mas também nas outras praças, lá em cima da São João, nas esquinas também da periferia, do Cais também, tem bastante, mas tem esquinas perdidas aí, então é uma situação de doença também das pessoas. A Cais também da Praça Rui Barbosa,